Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Mais uma vez eu tô aqui na BR Arena, onde vim fazer mais um jogo. Joguei novamente contra meu amigo Isaia GK e foi um jogo bem legal, pessoal. Tem grandes defesas, vocês não podem perder. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve, deixa o seu comentário, pois o seu comentário é que ajuda o canal a crescer. Bora pro vídeo? Filma, filma, filma essa defesa. Fala galera, corre o laço, corre o laço. Tô usando uma luva que faz tempo que eu não uso pessoal. O HO só que é do Kassio, o Kassio é o pior game. Olha o que passa, hein? Bola traiçoeira essa, hein? F***! Dei um passe na medida, o cara perdeu. Cadê? Aê Duduzinho, falei que ia fazer o gol no Eduardo aqui, ó. Banheira. Tá faltando, cara, hoje a gente tá com cinco de cada lado na linha e aqui a quadra é muito grande, o pessoal tá cansando já. Aê, um a um. Vem, 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 vem. Defesa de reação aqui, hein? Vai fazer agora, aê! Viramos, dois a um. Sobe, sobe. Lindo lance, faz um golaço. Os dois, os dois. Os dois, é! Boa, três a um. Valeu. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Aê! Vai, 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 valeu, 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 valeu. 4 a 1. Vamos! Boa! Valeu, 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 valeu. E aí, tão gostando do vídeo? Não esquece de deixar aquele like, não esquece de deixar um comentário, porque o seu comentário é muito importante para o canal. Não dá espaço para o Beto, não dá espaço. Vem! Vem! Ah! Vai! Arrê! Boa! 5 a 1. Tem dois sobrantes, 5 a 1. Que isso? Que isso? Que golaço! Muito golaço, 6 a 1. Cara, eu tive 20 a área. Aê! E aí, eu tomei um box na cara, mano, não dá, mano? É sério, alguém me deu um suco na cara. Te chamo o Rai. Levei uma cotovelada na cara. Vamos ver no replay. É sério, pessoal. Ajuda! Aí, ganha! É sério! É sério! É sério! Que golaço, galera. De privida! É 7 a 2. Acorda aí, filho! Ajuda! Saiu mais um gol lá, vem vim. 8x3, tá bom, né? Justo o meu zagueiro grandão. Entrou na minha frente. A hora que eu dei o passo pra esquerda pra ver a bola, ele bateu na direita. Tava meio desequilibrado, né, o jogo. Aí colocaram o melhor jogador do nosso time pra eles. Aê! 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 Muitas emoções. Aê! 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 É isso aí, galera. Terminou o jogo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixa aquele like porque ajuda muito o canal. Se inscreve se você não é inscrito. E deixa o seu comentário, pois é fundamental pra mim, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!